Última chamada para chegar mais preparado ao mercado de trabalho. Eu sou Alexandre Santana e no Bahia em Movimento de hoje, eu explico como se inscrever na seleção para os cursos de qualificação profissional à distância do Educar para Trabalhar. Ainda dá tempo. O prazo de inscrições para as 200 mil vagas de qualificação profissional à distância do Educar para Trabalhar vai até quarta-feira, 19 de maio. Não se inscreveu ainda? Então se liga aí que a gente te ajuda. São 44 opções de cursos em várias áreas para diferentes perfis. Egressos da educação profissional, independente do curso que ele fez. Estudantes matriculados nas diversas formas de oferta de cursos da rede estadual, principalmente do ensino médio regular e também os estudantes que fazem os cursos técnicos da educação profissional. Esse é Ezequiel Westphal. Ele é superintendente de Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria da Educação. Segundo o edital, os alunos atualmente matriculados precisam ter frequência no ano letivo de 2020 e 2021. Os ex-alunos podem ter concluído o curso entre 2016 e 2020. Só lembrando, estudantes do ensino médio podem escolher qualquer curso. Quem é da educação profissional precisa se inscrever na mesma área que estuda ou estudou. São 11 eixos tecnológicos. Entre os 44 cursos oferecidos estão desenvolvedor de games, agente cultural, desenhista de construção civil. Apenas alguns exemplos, tá? Falamos disso aqui na época do lançamento. Ouça o episódio 71 do Bahia em Movimento. Confira a relação completa e todas as informações no portal da educação. Digite www.educação.ba.gov.br Tudo sem cedilha e sem acento. Encontrou um curso interessante pra você? Então partiu se inscrever! É só clicar no banner do Educar para Trabalhar, que está em destaque na página inicial do Portal da Educação. Na página seguinte, você pode conferir os cursos, como eu já disse, o edital e o cronograma. Acima destas opções, tem um botão grande com o link Inscrições. Clique e acesse o sistema de inscrição online do Educar para Trabalhar. Atenção, hein? A plataforma está disponível apenas para computadores e tablets. Faça o cadastro com o CPF, matrícula e outros dados pessoais. Depois, é só acessar com o seu login e senha e preencher o formulário. O sorteio eletrônico é no dia 20 de maio. A distribuição garante vagas para estudantes de cada um dos territórios do Estado. Após o prazo para recursos, o resultado final sai no dia 23 e as aulas já começam no dia 31 de maio para as primeiras turmas. O calendário prevê mais duas entradas em julho e setembro. Boa sorte e bons estudos! 13 milhões de reais. Esse é o valor total do último prêmio por desempenho policial pago pelo governo do Estado. Mais de 13 mil policiais e outros servidores da segurança pública recebem o bônus pelos resultados da redução de indicadores de violência nas regiões onde atuam. O dinheiro entra na conta na segunda, dia 17 de maio. Saiba agora o que mais foi notícia na Semana em Movimento. Nova parcela do Vale Alimentação Estudantil. Crédito de 55 reais já está disponível nos cartões de 800 mil estudantes baianos. O novo complexo esportivo educacional oferece uma estrutura mais completa à população de Jequié. Até o dia 31 de maio, o rebanho baiano de mais de 10 milhões de cabeças de gado deve ser vacinado contra a febre afitosa. Continue se cuidando, evite aglomerações, lave sempre as mãos e use máscara corretamente. Esse foi o Bahia em Movimento, um conteúdo da SECOM Bahia. Eu sou Alexandre Santana. Edição de som, César Alves. Produção e roteiro, Glauber Moraes. Identidade visual, Marina Martins. Vídeos, Humberto Pitanga. Até a próxima e um forte abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri